Olá, seja bem-vindo aqui ao canal do YouTube do Instituto Simas de Ensino e nós estamos falando nessa série sobre a profissão do técnico em radiologia. Eu sou formado como técnico em radiologia há 21 anos. Há 21 anos que eu presto serviço, atualmente sou técnico em radiologia em um grande hospital, em uma grande universidade aqui do estado de São Paulo e também sou fundador do Instituto Simas de Ensino. Essa profissão é uma das principais profissões da área de saúde. Nós sempre falamos o seguinte, os técnicos em radiologia, eles são os olhos dos médicos. Por quê? Porque são os profissionais responsáveis por produzirem as imagens médicas onde essas imagens serão avaliadas por médicos radiologistas e posteriormente esse paciente receberá algum tipo de tratamento. Então essa profissão, ela é especial, ela é importante, ela é diferenciada e eu gosto sempre de falar o seguinte aqui para os meus alunos do Instituto Simas de Ensino essa profissão, ela é uma profissão para poucos. Porque é uma profissão que requer muito estudo. O profissional, ele precisa acompanhar as tendências do mercado. Como todos os equipamentos, quase todas as modalidades hoje do diagnóstico por imagem estão envolvidas com grandes tecnologias e essas tecnologias atualmente, elas passam por várias modificações, várias atualizações. Os profissionais precisam caminhar na mesma sintonia, precisam buscar conhecimento, se tornarem pessoas preparadas e prontas para a demanda que o mercado exige. Ela é uma profissão onde os seus profissionais fazem parte de um conselho nacional e conselhos regionais. Ela é uma profissão, então, que ela tem um reconhecimento. Um reconhecimento que vem desde 1985. Você pode, como técnico em radiologia, trabalhar em diversas modalidades. Seja modalidades dentro da área médica, como também na área industrial. Dentro da área médica, eu posso citar algumas para vocês. A radiologia convencional ou radiologia digital. A tomografia, a mamografia, a densitometria óssea, a radioterapia, a ressonância magnética, a medicina nuclear. Na área industrial, nós temos radiação de alimentos, nós temos a radiologia industrial em portos, em correios, em empresas metalúrgicas. Vários lugares fazem uso desse tipo de trabalho e precisa de profissionais especializados para trabalhar e manusear esses equipamentos. Na área veterinária, nós temos a radiologia veterinária. Na área odontológica, nós temos a radiologia odontológica. Perceba a variedade de oportunidades e campos que esses profissionais podem atuar. Foi através dessa profissão que eu me tornei um palestrante com reconhecimento nacional. Já fiz palestras em quase todos os estados do Brasil e também já palestrei em mais de 10 países, viajando e levando um pouco desse conhecimento. Tudo começou com a minha formação como técnico em radiologia médica. Você tem a oportunidade de trabalhar dentro de clínicas e hospitais. Você pode trabalhar através da modalidade em nosso país, sendo um profissional CLT, um profissional que tem o registro em carteira, mas também você pode ser um concursado, você pode ter ali benefícios que um profissional concursado consegue através de concursos públicos, se tornando assim um profissional estatutário, onde ele presta seu serviço de qualidade e caminha até sua aposentadoria. Perceba as grandes vantagens que essa profissão tem. Você pode se tornar um profissional da radiologia e trabalhar apenas 4 horas diárias ou 24 horas semanais. Significa que você pode fazer dois plantões de 12, você pode fazer um plantão de 24 horas, isso depende muito da política da empresa. O profissional técnico em radiologia é fundamental. Ele é fundamental porque dentro da área da saúde, hoje não se faz mais nenhum procedimento sem uma imagem médica. Para isso, esse profissional precisa adquirir conhecimento, competências e habilidades que vai tornar a sua imagem médica, a sua verdadeira identidade para mostrar que ele é um profissional de qualidade, um profissional de excelência. Ela é uma profissão que requer muito conhecimento. Você vai precisar estudar muito porque você acompanha as tendências do mercado. Um profissional técnico em radiologia, ele está o tempo todo se atualizando, o tempo todo buscando conhecimento. E você pode buscar esse conhecimento através de cursos livres, cursos de capacitação, mentorias, congressos, especializações pós nível técnico ou você pode ainda buscar a sua graduação. Porque nós temos também no Brasil a formação do tecnólogo em radiologia. Então você pode ser um profissional de nível técnico e futuramente você pode fazer uma faculdade nessa área. Eu fico muito feliz que você se interessou por esse tema. Significa que você está buscando conhecer mais a respeito da profissão e isso vai fazer com que você se torne um profissional cada vez melhor. Abraço e até o próximo vídeo.